Lê o se comunicado à imprensa e quinta-feira, né, governador Banco Central Timor-Leste, KBCTL, abra um de vasconselhos, receita total publicação e a media online balum, ne behalou a ligação, ba ação, o se Banco Federal Reserve Nova Iorque Nian, tuir publicação media online, hotitlu, Banco Federal América, receita pedido levantamento BCTL, badalatolu, ne behal tuir, o se reitor um paz, Adolmando Amaral Katak, publicação, né, nha refere, ba a fonte, o se Banco Central Nian, idane completamente la luz. Tamba tuir, governador BCTL Katak, BCTL, nha pedido, ba a Federal Reserve Bank of Newark, ba a zia, ba pedido, o se Ministério Finanças, nuné, Banco Federal, halo, na transferência, o montante milhão atos rua, o se fundo petrolífero, ba conta zeral estado, iha loron, do anulores, em tolu, fulam fevereiro, tinane. Além, nha, Federal Reserve Bank of Newark, nos transfere, o nao, san, o montante total milhão, atos walu, o aluloresin, em ponto tolu, o se conta fundo petrolífero, ba conta zeral estado, nhan, durante, tinan, rihon, rua, rua, nulo. Nota, ba imprensa, ne, mos, fosai, katak, iha loron, rua, nulo, ressin, hat fulam fevereiro, tinan, rihon, rua, rua, nulo, ressin, idane, BCTL, ha sai, comunicado, ida, rodi, rezeita, informação, sirene, becircula, ia, público, rodi, hateten, katak, Banco Federal Reserve impede o nao governo timor-leste ato acesso ba conta fundo petrolífero. Equipa Cobertura, Xiemen.